Essa campanha está iniciando hoje, ela vai até o dia 9 de julho, então são muitos meses de campanha. Ela foi dividida por fases, então pelo Ministério da Saúde são três fases. E nessa primeira fase que está iniciando hoje, vai até o dia 10 de maio, serão contempladas crianças de seis meses a menores de seis anos, ou seja, até cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, gestantes, puérfras, aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias, e os trabalhadores da saúde. Com o intuito de evitar as aglomerações, Goiânia redividiu a fase das crianças, então nessa primeira semana serão atendidas crianças de seis meses até um ano, onze meses e vinte e nove dias. Na semana seguinte, crianças de dois anos até três anos, onze meses e vinte e nove dias, e assim, né, nas semanas subsequentes, com o intuito de evitar aglomeração. Cabe esclarecer também que a vacinação está acontecendo nas salas de vacinas das unidades, para aproveitar a oportunidade e atualizar o cartão da criança com as vacinas da rotina. Então vai ser feita uma avaliação, então para isso é importante que os pais levem o cartão de criança na vacinação, para que seja feita essa avaliação do cartão como um todo. Agora, para o profissional da saúde, só a partir da semana que vem, e é agendado, tem uma peculiaridade aí, né, o que muda? Exatamente, nós vamos trabalhar com o trabalhador da saúde, com o agendamento pelo aplicativo da Prefeitura 24 Horas, a partir da próxima semana. Agora, Manu, não sei se você se lembra, mas a gente sempre começa essa campanha de vacinação da H1N1, né, da gripe aí, com idosos. Esse ano inverteu, foi então para as crianças, por que essa mudança? A gente sempre iniciou com idosos, verdade, né, há muitos anos. Houve essa inversão porque os idosos estão sendo vacinados com a vacina de Covid-19, é o grupo que está sendo vacinado neste momento. E precisa de um intervalo de 14 dias entre as doses. E neste momento, né, nesse período de pandemia, de momento crítico, é prioridade vacinar de Covid-19, posteriormente a da influenza. Então, para os idosos, a campanha de influenza, ela vai iniciar a partir do dia 11 de maio. Então, é na segunda fase da campanha. Quando, provavelmente, já para estar todo mundo imunizado, com a segunda dose, tem que esperar aquele intervalo de 14 dias para depois tomar aí contra a gripe, né? E conta para a gente aí, algum grupo foi retirado desse novo calendário? Pois sim, o ano passado foram inclusos adultos de 55 a 59 anos de idade. Neste ano, não está prevista a vacinação para esses adultos de 55 a 59 anos. Tem alguma contraindicação? O pessoal sempre fica com medo, ah, não sei se posso tomar, se não posso, como é que faz? Então, é uma vacina de vírus inativado, ou seja, o vírus está morto, não causa a gripe. Existem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Primeiro, né, esse intervalo aí com a vacina de Covid-19, Então, para mesmo gestante que seja trabalhadora de saúde, que já tomou a vacina, ficar atenta ao intervalo de 14 dias. Pessoas que tiveram a doença Covid, precisa de um mês de intervalo para receber a vacina da influenza, né? Essa recomendação, ela é nova. O ano passado não tinha essa recomendação, então precisa de aguardar 30 dias. Pessoas que estão com febre e com sintomas gripais, também tem que aguardar, né, a resolução do estado febril, a detecção, né, confirmação se é ou não Covid, para receber a vacina. Os locais de vacinação, como eu disse no começo, são mais de 50. Como saber onde eu posso procurar a vacina? Olha, eu acho que é mais fácil saber onde não procurar a vacina, né? Então, nós temos ao todo em Goiânia 72 salas de vacinas. 13 dessas salas de vacinas estão sendo referência para vacinação de Covid-19 também, a depender do nosso estoque de vacinas. Então, nesses locais onde está acontecendo a vacinação de Covid-19, nas 13 unidades básicas de saúde, nas escolas e nos drive-thrus, não tem a vacina de influenza. Nas demais salas de vacinas, a vacina está disponível. A lista completa está no site da Prefeitura também, né? Exatamente. A lista completa está no site da Prefeitura, com o endereço, o telefone. Olhando agora no passado, eu lembro bem de você falar, né, que ficou abaixo da expectativa o número de crianças vacinadas. Tem esse apelo para os pais trazerem, né? Justamente, né? É uma vacina extremamente importante aí para prevenir e evitar as formas graves e óbitos decorrentes da influenza. Lembrando que esse período sazonal, né? Uma doença sazonal, e nesse período que nós nos encontramos, é o período onde tem a maior circulação de todos os vírus respiratórios. Dentre eles, a influenza, que causa, né, complicações em criança. A criança é um grupo de risco. Então, embora ela não esteja sendo contemplada com a vacina da Covid-19, ela é contemplada com a vacina de influenza. O ano passado, nós não atingimos cobertura vacinal. E é extremamente importante essa aplicação nessa faixa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau.